Você quer memorizar qualquer coisa em um dia? Se a resposta for sim, você precisa assistir esse vídeo. Opa, aqui é a Carol e nesse vídeo de hoje eu vou te ensinar como aprender qualquer coisa em 24 horas com um passo a passo simples e comprovado. Ah, eu sei que você deve estar pensando que isso é bom demais para ser verdade. Se eu não conhecesse esse método, eu também pensaria isso. Então se você gostou da ideia desse vídeo, já deixe seu like, se inscreve no canal, pro YouTube e manda esse vídeo pra mais pessoas como você. A verdade é que nós estudantes perdemos muito tempo seguindo métodos errados de estudo que nos ensinaram desde criança. Por isso perdemos tantas horas estudando e no outro dia esquecemos quase tudo que estudamos. Mas eu tenho uma boa notícia pra você. Eu consegui achar um método que realmente funciona. E se você aplicar o passo a passo, terá muitos resultados. Eu estou ensinando este método pra que mais pessoas consigam estudar de forma correta e ter bons resultados em suas provas. Antes de eu falar o passo a passo, deixa eu te falar porque ele funciona. Essa é a curva de esquecimento. Ela mostra que após 10 minutos você ter aprendido o conteúdo, você só se lembrará 45% dele. E o pior acontece, 24 horas após você só se lembrará 25%. E esse passo a passo vai fazer com que você relembre o conteúdo antes que seu cérebro esqueça dele. Então agora eu vou te explicar os 7 passos pra memorizar qualquer coisa em um dia. É importante que você assista o passo a passo completo, pois para você realmente ter bons resultados, precisa aplicar todos os passos. Então vamos lá pro nosso passo a passo. Passo 1 Elimine todas as distrações. Se você tem só um dia, precisa aproveitar esse tempo muito bem. Então elimine todas as distrações, como celular, TV, Netflix, entre outros. E também encontre um local calmo e silencioso pra estudar. Passo 2 Estude com boas fontes. É preciso que elas também estejam atualizadas, sejam elas em livros ou em vídeo. Ah, e antes da gente ir pro passo 3, quero pedir que você se inscreva e dê o like pra que o YouTube distribua esse vídeo pra ajudar mais pessoas como você. Vamos lá pro passo 3. Passo 3 Mantenha-se totalmente focado. E tenha momentos de pausa. Pra isso você pode usar a técnica Pomodoro. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal, se vocês quiserem é só clicar no link que tá na descrição. Passo 3 Defina o que é mais importante. Se você assistiu a aula do seu professor, conseguiu ver nas questões que ele foca mais. Esses pontos geralmente são os mais importantes para a prova. Já se você vai fazer ENEM e vestibular o concurso, pode olhar as questões anteriores da sua banca e ver as que mais caem. E estudar por elas. Passo 5 Faça um resumo curto. Pra um resumo curto, você pode usar mapas metais. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal também. Podem lá dar uma olhada na descrição. Mapas metais são bons porque eles têm somente palavras-chave e imagens. Então ativa o nosso cérebro de uma forma que a gente consegue memorizar muito mais as informações. Passo 6 Simplifique o resumo. Você tem que deixar ele de uma forma tão simples que você explique ele pra alguém que não entende o assunto e essa pessoa entenda. Inclusive eu aprendi essa e outras técnicas com o professor Fábio Manfrin. Ele tem um vídeo que fala de técnicas super avançadas de estudo e de leitura dinâmica. Recomendo muito que vocês olhem. Vou deixar o link na descrição. Agora vamos para o passo 7. Passo 7 Revisão mais 5 questões. E ele vai funcionar da seguinte forma. Assim que você estudar todo o seu conteúdo e tiver com o resumo em mãos, a partir de agora você vai estudar só com os seus resumos. Não precisa mais voltar ao livro. Então 10 minutos após você ter feito o seu resumo, ter estudado direitinho, você vai rever o seu resumo, estudar o seu resumo. A mesma coisa você vai fazer 3 horas após, 6 horas depois, 10 horas depois e 24 horas depois. E onde é que entram as questões nisso, Carol? A cada vez que você estudou seus resumos, resolva pelo menos uma questão. Isso mesmo, resolva pelo menos uma questão. E não analise somente a alternativa verdadeira da questão. Analyse também por que as outras estão falsas. Isso é o segredo. Não negligencie esse passo. É um dos passos mais importantes. Olha, eu fiz esse passo a passo com a intenção de ajudar você realmente. Mas agora eu quero saber. Você realmente está comprometido com sua aprovação? Tem certeza que está? Se sim, você precisa dar um passo além. E para isso eu recomendo que você veja o vídeo do professor Fábio Manfrin. Ele me ajudou bastante nessa etapa de aprender a aprender, a ler mais rápido e muito mais. E agora eu estou indicando ele para você. Eu vou deixar o vídeo dele aqui no primeiro link do comentário. Eu recomendo fortemente que você vá lá, dê uma olhada, assista o vídeo inteiro com paciência e calma. E anote todas as dicas que ele vai dar. E nesse vídeo, o professor Fábio Manfrin vai mostrar um método único que os primeiros falcados em provas e concursos utilizaram para passar em tempo recorde. Então se você realmente quer ser aprovado, recomendo fortemente que você olhe o vídeo do Fábio. Ah, eu fiz esse passo a passo para te ajudar quando você precisa aprender algo muito rápido. Como por exemplo, se seu seminário for amanhã ou se sua prova for amanhã. Se você quiser levar esse conteúdo que ficou armazenado na sua memória de curto prazo para de longo prazo, você precisa assistir um outro vídeo que eu tenho aqui no canal. Inclusive vou deixar o link dele aqui na descrição, que é falando sobre repetições passadas. Que é um método que ajuda você a obter a memorização de longo prazo do conteúdo que você estudou. Então vou deixar o link aqui dele também na descrição. Ah, e antes de você assistir o vídeo do professor Fábio Manfrin, recomendo que você dê um like e se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo com algum amigo e até comente o que achou. E se você quiser também dar uma sugestão, a sua sugestão pode virar um vídeo. Então é isso gente, tchau tchau e até logo.